Música Tão imícidão Maravilhoso é o seu amor por mim Luz ou escuridão Tanto faz não temo Pois sei que me amasse E eu não sinto a solidão Porque seguras minha mão E tranquilo eu vou Amo a todos que eu amo Mas que eu jamais amei Embora eu seja assim Tão complicada és Tão bom pra mim Eu sei E eu não sinto a solidão Porque seguras minha mão E tranquilo eu vou Quando fraco eu me sinto Não consigo mais caminhar E eu não sinto a solidão Porque seguras minha mão E tranquilo eu vou E tranquilo eu vou E eu não sinto a solidão E eu não sinto a solidão